Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 22 de junho de 2020. Vamos às manchetes. Oficial de Justiça não consegue notificar Antônia Fondinelli em processo dos Irmãos Neto. Frederic Wassef, não é Bassef, não, tá? Como eu disse em sonho anterior, ou um, mas em sonho anterior, né? É, ou duas, sei lá. É Frederic Wassef, não Bassef. Frederic Wassef planejou sequestrar lá no Jardim, afirma a jornalista. Na coluna da Fábio Oliveira, grávida de oito meses, Mariana Weikert, testa positiva para a Covid-19. Luto, ex-jogador que fez história em Copa do Mundo, morre vítima de Covid-19. Luto, ex-jogador que fez história em Copa do Mundo, a próxima vafica da Gama, de uma decisão sobre eleições diretas para a presidente. Luto, mundo da deusa ao gênio, Joe Schumacher. Joe Schumacher. Diz no cinema, lutava com câncer. O governo anuncia que o coronel Dudumeu será o novo secretário da Saúde do Rio. Dentro deste jornal, duas notícias que serão desmentidas no notizap. A primeira, Weintraub foi nomeado por Trump no Banco Mundial e terá acesso a dados bancares de corruptos. Uma outra notícia que será desmentida no notizap. Atestado de óbito com suspeita de covid-19, rende 18 mil reais para o hospital, diz o médico. E aí? E aí, você? Já deu o seu likezinho bem gostoso? Não, cara! Dê que você vai estudar bem, viu? Assim você vai me fazer ficar mais famosinho no mundo do YouTube e no mundo também das redes sociais e da internet. É ou não é? Então, por isso, dê o seu likezinho bem gostoso, tá bom? Ah, você quer saber do meu canal, né? O meu canal é esse aqui, ó. Inscreva-se no meu canal. É André Luiz Alves de Amorim. André Luiz, meu Luiz com S de sapo. E meu Amorim... André Luiz, meu Luiz com S de sapo no final. E Alves de Amorim, Amorim com M de mamãe no final, tá bom? Em breve, você... Em breve vai haver mudança no nome do canal do YouTube, tá bom? Este canal com o meu nome completo vai mudar de nome. Aguarde. Tá bom? E ainda... Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber as notificações. Ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e do jornal André Luiz. Tá bom? Posso contar com você? Combinado? Então, tá legal. É, aqui, ó. É, dá um... É... Então, toca aqui. Tá! É, e tá. Hã? Ou então, dá um soquinho aqui na minha mão. Enfim. Hã? Vamos lá? As notícias, por favor. Na coluna de Fábio Oliveira, oficial de justiça não consegue notificar Antônia Fontenelle em processo com os irmãos Neto. Procurada, Antônia afirma que justificativa do oficial para não conseguir notificá-la não procede. Essa coluna está atenta, acompanhando a briga judicial entre os irmãos Neto e Antônia Fontenelle. O processo que Lucas, com dois C's, né, Lucas e Felipe Neto moveram... Neto com... Neto normal, com um T só. Hã? O processo que Lucas e Felipe Neto moveram contra a apresentadora do Nalata teve uma atualização. Na última sexta-feira, um oficial de justiça esteve no endereço de Antônio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, para entregar a notificação da liminar de urgência que obriga a apresentadora a apagar as duas publicações no Instagram em que ela associa os irmãos ao crime de pedofilia. No entanto, o oficial retornou com o documento após não encontrar Antônia em casa. Deixei de citar a senhora Antônia Fontenelle Brito, que somente retornará à sua casa na próxima segunda-feira. Quer dizer, hoje, no caso, né? Conforme informação prestada, ou hoje, ou próxima segunda, sei lá... Conforme informação prestada pela funcionária Miriam Babá e pelo funcionário da portaria, Wanderson, em forma oficial de justiça, em nova versão anexada no processo. Procurada. Antônia nega ter uma funcionária chamada Miriam e diz que não havia sido avisada até então sobre a ida do oficial até a sua residência. Eu não tenho nenhuma babá chamada Miriam. Não conhecia esse porteu chamado Wanderson. Passando pela portaria, agora me avisaram que vem na sexta à noite um oficial de justiça. Agora, não sei se é disso, sobre o processo dos irmãos Neto. Porque pode ser da história lá do Pimpa, que é o Paulo César, o testamento de Chico Anísio, que processou Antônia após a entrevista da viúva no Algo de Paulo, ao canal Na Lata. Fato é que, se eu estiver em casa, eu recebo tranquilamente, porque eu não estou fugindo de nada e nem de ninguém. Eu não passei fim de semana fora. Sexta eu não estava em casa. Sexta eu cheguei em casa, era umas nove da noite. Só posso ter sido nesse momento, porque foi a única hora em que eu não estive em casa. Ninguém tinha me dado recado nenhum. Na portaria mesmo, devem ter dito que eu não estava e de lá foi embora. O que esse cara, oficial de justiça, está falando não procede, disse Antônia à coluna. Outra notícia na coluna da Fábio Oliveira, grávida de oito meses, Mariana Weikert, testa positivo para a Covid-19. Quero poder amamentar meu filho desde o começo. Dar um abraço quando ele nascer. Desabafa a modelo. A modelo e repórter, né? E jornalista, né? Ou apresentador, sei lá. Enfim. Aos 38 anos, e grávida de oito meses, de seu segundo filho, Mariana Weikert, testou positivo para a Covid-19. A modelo e repórter especial do Domingo Espetacular contou que todos que estão de quarentena com ela também testaram positivo para a doença. Mas que tudo não passou de um susto, já que o vírus infectou a... Só um instante. Já que o vírus infectou a todos de uma forma mais branda. Sim, testo positivo. Eu e todas as pessoas da minha casa. Estamos todos bem, mas ficamos muito assustados com o diagnóstico, até porque a gente está na reta final da gravidez. Estou entre 38 e 39 semanas. Cuidei muito. A gente é tipo a família noinha. Inclusive, nossa família encheu o saco dizendo que a gente estava neurótico. Mas sempre achei melhor pecar pelo excesso de zelo, ainda mais numa situação como essa de gravidez. Conta a Mariana, que não soube dizer como sua família se contaminou. A gente não sabe como pegou. A gente estava em isolamento absoluto. Extremamente cautelosos e realmente a gente não entende. Está tudo bem. Os sintomas são brandos. Tem uma pessoa completamente assintomática. É até perturbador porque não sente nada e está com Covid. Eu já estou um pouco mais mole. Fanha, um pouco constipada, um pouco de dor de cabeça, mas nada dos sintomas que eu tinha ouvido falar. Continuo comendo igual uma capivara raivosa. Mas como sem sentir o gosto? Revela modelo. Mariana ainda torce para que consiga anticorpos para testar negativo para o coronavírus o quanto antes. Uma vez que, quanto mais cedo tiver curada a doença, menos riscos irá correr na hora do parto do filho Felipe. Agora é esperar que o Felipe seja tão previçoso quanto a Tereza, a primeira filha de quase dois aninhos. E venha perto das 41 semanas. Quanto mais tempo que a gente tiver até dar tempo do filho sair e a gente criar os anticorpos e de fato testar negativo, melhor é pró-parto. Dizem que na maternidade fazem uma triagem e vai para a parte da Covid ou não. Não quero nunca passar para ele. Dizem que a contaminação na placenta da mãe é muito difícil. Então, estou me apegando nessa boa notícia. Quero poder alimentar meu filho desde o começo. Dá um abraço quando ele nascer. Pedra desliza e bloqueia a entrada da Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Comando do Forte Militar, localizado no bairro de Jujuba, ainda não tem informações sobre as causas nem prazo de retirada. Niterói. Uma pedra deslizou no final da tarde desta segunda-feira no acesso à Fortaleza de Santa Cruz, em Jujuba. O estreito caminho que contorna uma costa rochosa, cerca de 30 metros do nível do mar, e pelo qual só é possível atravessar dentro de veículos de pequeno e médio porte, ficou totalmente bloqueado com a queda de parte da rocha. O Comando Militar do Leste ainda não tem informações sobre a causa do acidente geográfico e nem o prazo para retirar da pedra. Militares, visitantes e funcionários saíram do local APK, o Calção do Coturnos. Somente uma hora e meia depois do deslizamento, quando técnicos daquela bateria asseguraram um mínimo de segurança para a travessia de pedestres. Sítio Histórico de Beleza Única. A monumental Fortaleza de Santa Cruz da Barra, datada de 1555, foi a principal estrutura defensiva da Baía de Guanabara durante o período do Brasil Colônia e do Império. Maior fortificação de Niterói, com uma área de mais de 7 mil metros quadrados, O local tem muralhas construídas com pedras cortadas e assentadas à mão e um acervo de 45 canhões dos séculos XVIII e XIX. Lá se encontra a segunda mais antiga igreja da cidade, erguida em 1612 sob o nome de Oratório de Nossa Senhora da Guia e depois rebatizada de Capela de Santa Bárbara, devido à imagem de 1,73m de altura da padroeira, transferida de Portugal e esculpida no século XVIII sobre uma rocha com pedras semipreciosas. Tombada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em 1939, a edificação impressiona por sua grandiosidade e beleza. Adriano Imperador critica a ex-noiva após a separação. Ex-jogador de futebol usou as redes sociais para criticar a ex-noiva Vitória Moreira. Vitória com C, né? Vitória Moreira, é. Adriano Imperador usou sua conta no Instagram para criticar a ex-noiva Vitória Moreira neste domingo, algumas horas após anunciar a separação. Ele compartilhou uma selfie sozinho e falou sobre a ex. Olha, olha gente, a pessoa que eu citava é muito falsa. Aí depois, eu que estou errado, mas vou seguir minha vida como sempre, escreveu ele. Adriano também apagou as fotos em que Vitória aparecia. A estudante de medicina seguiu com as imagens em seu Instagram. O casal havia anunciado noivado há 10 dias. Frederico Wassef planejou sequestrar lá no Jardim, afirma a jornalista. No programa, Oyama citou o ex-ministro Gustavo Bebiano, já falecido, né? Que disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Em entrevista ao programa 3 em 1 da Rádio Jovem Pan, ou da Jovem Pan News, né? Como que é? A jornalista, Thais Oyama, afirmou que o advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, planejou sequestrar lá no Jardim, colunista do Jornal Globo. No programa, Oyama citou o ex-ministro Gustavo Bebiano, que disse que o presidente Jair Bolsonaro parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Logo em seguida, a jornalista falou sobre a personalidade do advogado, dizendo que ele é um elemento altamente instável, tem uma personalidade muito forte e sabe intimidar. Por fim, Oyama completou dizendo que o Wassef era o responsável pela tentativa de sequestro de lá no Jardim. Nessa entrevista, o Bebiano disse, entre outras coisas, que, aliás, o presidente Bolsonaro sabia escolher a dedo as piores pessoas para trabalhar junto com ele. Ele disse que uma pessoa em especial era muito perigosa. Ele contou que essa pessoa tinha o hábito de intimidar jornalistas e que tinha, inclusive, tentado sequestrar o jornalista do jornal O Globo lá no Jardim. Na época, o saudou, o falecido Gustavo Bebiano, não falou quem era essa pessoa, mas essa pessoa era o Frederic Wassef, concluiu a jornalista. Ah, Thaís Oyama, ah, sim. Entendi. Ah, jornalista que trabalha lá, Jovem Pan. Na Jovem Pan e na Jovem Pan News. Então. Esporte. Luto. Ex-jogador que fez história em Copa do Mundo, morre vítima de Covid-19. A FIFA utilizou seu perfil oficial para fazer uma homenagem ao ex-atleta. Ídolo do futebol do Iraque, Ahmed Radhi, de 56 anos, morreu no último domingo em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19. O ex-jogador é considerado uma lenda no país asiático. Afinal, ele foi o autor do único gol marcado pela seleção iraquiana em uma edição de Copa do Mundo. O ex-jogador foi internado em Bagdá na semana passada, mas recebeu o alto na quinta-feira depois de apresentar melhores. Ele retornou ao hospital no mesmo dia e acabou não resistindo. A FIFA utilizou seu perfil oficial para fazer uma homenagem ao ex-atleta. O gol marcado por Radhi aconteceu na Copa do Mundo de 1986, que foi disputada no México. A equipe do Iraque perdeu por 2 a 1 para a Bélgica, mas o jogador fez o gol de honra da equipe asiática. O Iraque registrou cerca de 30 mil casos do novo coronavírus e mais de mil mortes em decorrência da doença. Maria Card posou-se em calcinha e compartilhou o post no Instagram nesta segunda-feira. A cult usou a imagem para falar sobre a importância da liberdade para ser você mesmo. Liberdade. Não se preocupe em agradar a ninguém, mais que você mesmo. Afinal de contas, só quem encolhe os resultados de suas ações, sejam elas positivas ou negativas, boas ou ruins, certas ou erradas, é você. E só você viverá do doce ou salgado prazer de suas escolhas. Escrevendo a legenda. Recentemente, ela falou sobre a relação com o ex-marido Arthur Aguiar e disse que usa camisóis sensuais para provocar o ex que está morando na mesma casa que ela durante a pandemia. Maria Card contou que desde os 19 anos tem o hábito de dormir com camisóis sensuais e que se aproveita disso para provocar o ator. Durma sim e me sinto muito bem, porque me olho e me gosto. Antes de dormir, tenho o ritual de me olhar e achar que estou bonita, que estou sexy, de achar que eu sou o dono da zorra toda. A dona da zorra toda, pra não dizer outra coisa. E que mereço. Você pode super dormir com a sua roupa confortável. O importante é se agradar, começou ela. Às vezes, como quem não quer nada, joga o bumbum pra lá, pra dar uma provocada básica, pra ele ficar olhando um pouco. Pra ele ficar um pouco na zona... Perdão. Às vezes, como quem não quer nada, joga a bunda pra lá, pra dar uma provocada básica, pra ele ficar um pouco na zona de desconforto. Pra ver tudo que perdeu. Olha que maravilha. Óbvio que eu não tenho que sofrer sozinha. Opa. Eliminar aproxima Vasco de uma decisão sobre eleições diretas para presidente. Possível mudança no estatuto já afetaria pleito de 2020. A conturbada política do Vasco teve mais um capítulo importante no dia de hoje. A desembargadora Valéria Dachur Nascimento concedeu uma liminar, visando a apresentação de documentos que possibilitem a convocação de uma Assembleia Geral do Clube Carioca para tratar de uma reforma no estatuto, a fim de que a equipe em São Januário passe a ter eleições diretas para presidente. Atualmente, a eleição no Clube Carioca é feita de forma indireta. A chapa eleita pelos associados escolhe o número de conselheiros. As chapas derrotadas escolhem o número menor de conselheiros. Esses se unem a outros conselheiros, que são perpétuos, que em uma votação no Conselho Deliberativo elegem o novo presidente. Na última eleição, a chapa, encabeçada por Júlio Brantes e Alexandre Campello, foi eleita pelos associados. Porém, um racha entre as duas partes acabou fazendo com que o vice-presidente Campello acabasse sendo eleito. Ele recebeu o voto dos conselheiros fiéis da Eurico Miranda, ex-presidente do Clube Carioca, que encabeçava o campo. A liminar também afirma que, caso seja aprovada a mudança de vista do Clube Carioca, as novas normas já sejam aceitas nas novas eleições do Vasco, que devem acontecer no final de 2020. A liminar ficou requerida após o pedido de Edmilson José Valentim dos Santos e Roberto Monteiro, ex-aliado do presidente do Vasco, Alexandre Campello. Luto Mundo dá adeus ao gênio Joe Schumacher Diretor de cinema lutava contra um câncer há muitos anos. Estados Unidos O grande cineasta norte-americano Joe Schumacher, diretor de clássicos da telona como Batman Eternamente, O Cliente e Um Dia de Fúria, morreu nesta segunda-feira, aos 80 anos, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Schumacher lutava contra um câncer há muitos anos. Ele começou a fazer sucesso na década de 80, de 1980, no caso, né? No caso, na década de 80, do século XX. Com os filmes O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas e Os Garotos Perdidos. Joe nasceu em Nova Iorque em 1939 e se formou em moda. Aos 35 anos, ele mudou de área e decidiu entrar de vez no cinema, tendo para isso se mudado para os Angers, também nos Estados Unidos. Weintraub foi nomeado por Trump no Banco Mundial e teve acesso a dados bancários de corruptos. Em uma jogada de mestre, Donald Trump nomeou Abraham Weintraub no Banco Mundial para, ex-ministro da Educação, ter acesso a todas as transações de corruptos no Brasil. A saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação e a indicação dele para assumir um cargo no Banco Mundial ainda tem gerado informações falsas na internet. A última delas aponta para uma suposta jogada de mestre do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e, claro, de Jair Bolsonaro. Um texto de caráter ufanista, bem típico desse tipo de fake news, aponta que Abraham Weintraub foi indicado pelo presidente dos Estados Unidos para ocupar um cargo no Banco Mundial. Mais do que isso, a mensagem ainda aponta que Weintraub está em um cargo que tem informações privilegiadas de movimentações bancárias e que usaria o cargo para pegar corruptos no Brasil. Vamos conferir a mensagem que circula online? Um pesadelo chamado Weintraub, o golpe do mestre Jair. Se muitos desejavam a saída do ministro da Educação de sua pasta, agora lamentam profundamente. O ex-ministro foi nomeado pelo presidente Donald Trump como diretor executivo do Banco Mundial, em especial na agência financeira da América Latina. Problemas. Primeiro, há verbas em educação. universidades e projetos culturais de música, artes e TV que vêm do Banco Mundial. Segundo, o Banco Mundial tem acesso a todo sistema financeiro e bancos no mundo. Qualquer lavagem de dinheiro ou transferências ilícitas são facilmente detectadas pelo seu eficiente monitoramento cibernético, aperfeiçoado depois de 11 de setembro. Terceiro, todos os serviços de inteligência militar e policial de quase todos os países trabalham em harmonia e paralelismo com o Banco Mundial. Inclusive, eles monitoram a COAF e a ECE Federal. Deu para imaginar? Se vai entrar o Biaguarda, terá a chance dos segredos? Vai poder monitorar todos aqueles que tiveram laranjas nas suas empresas ou negociações dúvidas quanto à transparência financeira. Lula e seus filhos, juntos aos governadores e prefeitos corruptos. Um golpe de mestre. O presidente Bolsonaro deu o cheque mate. O chefe Trump deu o game over na América Latina com Weintraub. Será? Weintraub foi nomeado por Trump no Banco Mundial e terá acesso a dados bancários corruptos. A mensagem se espalhou com muita força na internet. Principalmente em grupos bolsonaristas no WhatsApp. Mas será mesmo que a informação que aponta que Abraham Weintraub foi nomeado por Donald Trump para o Banco Mundial? Que quem com cargo poderá investigar corruptos no Brasil? Infelizmente, a resposta é não. Calma aí, que a gente explica tudinho, tintinho por tintinho, para vocês. Já de cara, a mensagem nos chamou a atenção por conta das características. Ela é vaga, alarmista, com erros de português e não cita qualquer fonte confiável e corrobói com a informação. Só faltou o pedido de compartilhamento para fechar o pacote completo. Já desconfiados, resolvemos buscar por mais detalhes em relação ao assunto. Logo, descobrimos que as informações não procedem. A primeira delas é a que aponta que Donald Trump indicou Weintraub para o Banco Mundial. Essa informação não procede. O ex-ministro da Educação, que deve presidir um grupo de nove países, Brasil e outras economias menores, foi indicado pelo governo brasileiro, que possui sim o poder de fazer a indicação para o cargo. Ao contrário do que o texto sugere, Trump não tem o poder de indicar nomes para as representações de outros países no Banco Mundial. Ele tem o poder, sim, como é de se imaginar, de indicar o representante do seu país, ou seja, dos Estados Unidos. A segunda informação que não procede é que aponta que Weintraub vai poder investigar a corrupção. Ao contrário do que diz a mensagem, o Banco Mundial não tem acesso a todas as transações bancárias do mundo. Isso é protegido pelo sigilo bancário e apenas uma autorização à justiça poderia quebrá-la. Qualquer prática de espionagem sem autorização da justiça não seria nada mais do que a apongagem. Como aponta essa publicação, o Banco Mundial é uma agência mundial que tem como objetivo criar ações e mecanismos de financiamento para combater a pobreza no mundo. Não tem nada de órgão fiscalizador em suas atribuições. Vale dizer que há um detalhe que mostra o absurdo da mensagem. Se de fato o Banco Mundial tivesse poder de fiscalizar a corrupção mundial e Bolsonaro tivesse a intenção de pegar esses corruptos porque a indicação do Super Weintraub só surgiu agora. Por que a indicação do Super Weintraub só surgiu agora? Não seria melhor já ter indicado antes para acabar com a mamata? Resumindo, a mensagem que circula online e aponta que Trump indicou Weintraub para investigar a corrupção no Brasil não é só, não é só, não é só, não só, aliás, não só é falsa, como também é absurda. Não passa demais um boato que insiste em circular no WhatsApp. Atestado de óbito com suspeita de Covid-19 rende 18 mil reais para o hospital, diz médico. Médico que assinou o atestado de óbito de idoso de 81 anos admitiu que colocou a morte como suspeita de Covid-19 para que o hospital ganhe 18 mil reais do governo. Vídeo mostra tudo. Infelizmente, o Brasil rompeu marcas negativas em relação ao coronavírus na última semana. Mais de um milhão de casos confirmados e 50 mil mortes. Em meio a esses números esferrecedores e diversos de passagem subnotificados, ainda existem negacionistas que insistem na tese de, como diz o Bolsonaro, de gripe e via. Algumas dessas pessoas estão compartilhando um vídeo em que um homem, em tom indignado, diz que recebeu um atestado de óbito de um senhor chamado Henrique José Pena, de 81 anos, com a descrição suspeita de Covid-19 e que, em seguida, resolveu pedir para o médico para tirar a suspeita, já que, de acordo com o sujeito, o senhor Henrique, teria morrido de infarto. Aí o médico teria dito que colocou suspeita de Covid-19 para que o hospital recebesse 18 mil reais. Junto ao vídeo, há mensagens em tom de denúncia que apontam que o relato do médico e o atestado de óbito seriam a prova de que os hospitais recebem 18 mil reais por atestado de óbito com suspeita da Covid-19. Vamos conferir a mensagem que circulou online? Vamos? São duas versões. A primeira, você sabia que toda vez que colocam suspeita de Covid-19 no atestado de óbito o hospital ganha 18 mil reais? Entendem agora o número altíssimo de mortes por Covid-19? Segunda versão, médico que assina um atestado de óbito que o falecido não morreu de Covid-19 e um covarde. Tu vai prestar conta diante de Deus. Muitas famílias não podem velar seus ensinamentos por causa dessas mentiras. Coloca a vítima de outra causa dentro do saco, larga o caixão e ponto. Não tem direito de ver o rosto da pessoa e dar o último adeus. Você é médico que compactua com isso. Você é um covarde. Transcrição. Olha isso aqui. Se tem um cara que morreu senhor de idade Henrique José Pena de 81 anos ele infartou dormindo. Certo. Aí que está a causa. Aí que está a causa. causa a morte do cara. Um bando de causa a morte. Tudo que tudo certo que o cara tiver ao final filho da mãe do médico colocou. Ele corrige. Aí a família tinha que ir na casa buscar o cara no saco e o direto para o cemitério sem ter velório internado. Aí eu mandei devolver isso aqui para o médico para refazer mediar a suspeita de covid porque mentir isso aqui ele morreu infartou senhor de idade. O médico falou que não tem como porque é esse documento aqui que não pode fazer outro. Acabou. Aí depois eu conversei com o médico na boa. Ele me falou que toda vez que tem covid o hospital ganha 18 mil reais. Então esse é o Brasil. Isso é política. Acabou. Chega nessas palhaçadas. vamos se tratar. Inclusive o vídeo que estava no site boaz.org foi retirado do ar. Tá gente. Médico disse que o atestado de óbito com suspeita de covid-19 rende 18 mil reais para o hospital. A mensagem é principalmente o vídeo ou melhor a mensagem e principalmente o vídeo causaram muito impacto na internet principalmente em quem acredita que há uma supervalorização da covid-19. Mas será mesmo que o médico que assinou o atestado de óbito do senhor Henrique José Pena admitiu que hospitais ganham 18 mil reais por causa suspeito de coronavírus? Não. Não admitiu. Como sempre a mensagem em questão histórica desse tipo de boato já nos chama atenção. Isso porque o texto em questão tem características de boatos onlines de boatos onlines como ser vago alarmista com erros portugueses e falta de acentuação ou falta de acentuação não minto falta de pontuação e não cita fontes confiáveis que comprovem a denúncia. Para além disso esse tipo de boato de fulano que morreu de outra coisa mas foi notificado como coronavírus tem sido uma constante só para citar alguns exemplos bruxos que tivemos de desmentir o caso do borracheiro que morreu com o estúdio do pneu do caminhão o caso dos caixões vazios em Manaus o caso dos estados que ganhavam 12 mil reais ou 16 mil reais por morte confirmada de covid-19 opa notou uma semelhança com o caso de hoje pois é toda a tese do senhor indignado que fez a narração no vídeo se baseia em uma tese falsa já desmentida no boato.org de que o governo federal paga para os estados por morte de covid-19 na época explicamos que toda a denúncia estava baseada em fontes não confiáveis e que não havia qualquer regra de repasse orçamentário do ministério da saúde para os estados que prevê número de mortes vezes valor fixo também na época outros sites que tivessem check-in como aos fatos fato ou fake e agência lupa confirmaram que se trata de uma denúncia falsa a informação foi inclusive negada pelo ministério da saúde e pelo governo de São Paulo no caso da checagem da lupa com o todo histórico começamos a analisar o vídeo em questão não demorou muito para percebermos que o sujeito do vídeo contradiz o próprio atestado de óbito que ele apresenta vamos ao jogo dos trezeiros que derrubam a peça a primeira coisa que nos chamou a atenção foi o sotaque do sujeito e se assemelha ao sotaque de cidades do Paraná ou do interior de São Paulo que sábado que o sábado do sul ou interior de Santa Catarina só que o atestado de óbito é referente a um caso de uma da cidade de Ip no interior do Rio Grande do Sul estado que tem um sotaque bem característico estranho né quem está fazendo advogado do diabo pode falar ué mas o sujeito pode estar morando há pouco tempo em Ip ou na região pode de fato mas o que você me diz o segundo fundo em que o sujeito fala no vídeo que a família tem de botar o corpo do falecido num saco vamos convir que isso é muito estranho visto que é preciso muito cuidado com o manuseio de corpos em óbitos por suspeitos de covid-19 será que iriam deixar a família colocar o corpo em um saco é claro que a pessoa que faz o advogado do diabo pode falar que o sujeito se expressou mal em que ou que aliás os médicos fazem isso porque sabem que não é caso de covid-19 seria uma resposta bem fraquinha mas a coisa não para pra ir agora que temos o grande furo o sujeito do vídeo fala claramente que após a assinatura do atestado de óbito procurou o médico responsável e ouviu do médico responsável que ele teria de colocar suspeita de covid-19 porque o hospital recebe 18 mil reais por morte só tem um detalhe o atestado de óbito não é assinado por um médico ele é assinado por uma médica o vídeo mostra claramente o CRM da pessoa responsável pela assinatura a partir do número 15 em 1905 e o estado do Rio Grande do Sul chegamos ao nome da médica Heloisa Joanete Docin se olharmos com atenção o último nome da assinatura Docin bate com o que está escrito na filmagem então eu lhe pergunto como que o homem disse que conversou e ouviu a denúncia do médico que assinou o atestado de óbito em questão se ele foi assinado por uma mulher é para essa questão não há resposta resumindo a história que aponta que o médico que assinou o atestado de óbito do senhor Henrique José Pena disse que os hospitais ganham 18 mil reais por atestado de óbito com covid-19 é falsa toda a história cai quando descobrimos que a pessoa que assinou o atestado é uma mulher Governo anuncia que Coronel dos Bombeiros era novo secretário da saúde do Rio após ficar pouco mais de um mês na pasta Ferri anunciou que pedia demissão do cargo nesta segunda-feira o Coronel Médico do Corpo de Bombeiros Alex Busquet será o novo secretário de Estado de Saúde em substituição a Fernando Ferri que deixou o cargo nesta segunda-feira há pouco mais de um mês na pasta Ferri anunciou seu pedido de demissão no início da manhã de hoje por meio de um vídeo gravado e encaminhado à TV Globo graduado pela UERJ Busquet atua há 20 anos nos Bombeiros e é especialista intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira Amib foi diretor do IASERG Instituto de Assistência aos Deputados do Estado do Rio de Janeiro e trabalhou como médico de resgate para a Petrobras entre 2008 e 2012 na Bacia de Santos tem pós-graduação em gestão operacional nas organizações de saúde pela Fundação Ceperge e MBA Executivo em Saúde pela Fundação Júlio Vargas FGV no início em que anuncia que deixará a pasta Ferri pede desculpas à população agradece ao governador Wilson Vitsa pela oportunidade de comandar a secretaria e não justificou a demissão dizendo apenas que ele tentou hoje estou pedindo exoneração do meu cargo secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro queria dizer que eu tentei eu agradeço ao governador por ter me dado essa oportunidade de tentar resolver esses graves problemas que estamos vivendo na saúde eu só queria dizer mais uma coisa peço desculpas à população mas a única coisa que tem a falar eu tentei obrigado e espero que vocês me desculpem disse Ferri no vídeo gravado após o anúncio da demissão o governo do estado informou que o governel médico do corpo de Romeu Alex Busquês é o novo secretário de Estado de Saúde em substituição a Fernando Ferri que deixa o cargo nesta segunda-feira antes de ser chamado para a pasta Ferri é a diretor-geral do Hospital Universitário Gafrei Guinle o médico ficou pouco mais de um mês na secretaria Ferri entrou no governo dia 17 de maio após a desoneração de Gilmar Santos após atraso na instalação dos hospitais de campanha e denúncias de fraudes na licitação para a compra de respiradores a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registrou até domingo dia 21 96.133 casos confirmados e 8.875 óbitos por coronavírus Covid-19 no Estado há ainda 1.152 óbitos em investigação e 290 foram descartados até o momento entre os casos confirmados 76.821 pacientes se recuperaram da doença o município do Rio concentra a maior parte das mortes são 5.832 em seguida do que de Caxias com 351 São Gonçalo mesmo número 351 e Nova Iguaçu 315 são as cidades com maior número de vítimas fatais da Covid-19 confirmadas muito obrigado pela companhia e pela audiência aqui fala o André Amorim um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de terça-feira dia 23 de junho de 2020 tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura Angelical com vocês assim é Abba Pai fui fui